Olá Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Fala Codó nesta sexta-feira e hoje a gente vai trazer uma informação para os codoenses a respeito do deputado estadual Francisco Nagib mas especificamente do período em que ele foi prefeito aqui no município de Codó. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão já aprovou as contas do exercício financeiro de 2017 e também de 2019. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto é o deputado estadual Francisco Nagib que está aqui com a gente. Deputado, essas contas já foram aprovadas, vão ser encaminhadas agora para a Câmara Municipal e essas contas foram aprovadas inclusive sem nenhuma ressalva. Boa tarde a todos os telespectadores do Fala Codó, da FCTV. Eu venho aqui dar essa boa notícia a todos os codoenses, tendo em vista que eu tive a oportunidade e a confiança de você que está me assistindo de poder administrar essa cidade por quatro anos. E essa confiança dada por todos os codoenses precisa ser também prestado contra a sociedade. E o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que é o órgão fiscalizador e auditor destas contas, com muita alegria, muito orgulho eu tenho, claro, da equipe toda que trabalhou no meu governo, de todos os funcionários da prefeitura, colaboradores, colegas de trabalho, que contribuíram ao longo dos meus quatro anos de mandato, Com muito orgulho o Tribunal de Contas aprovou já este ano as nossas contas de 2017, que foi o primeiro ano de mandato, e 2019, que foi o terceiro ano de mandato. E agora, antes de ontem, tivemos a boa notícia que também já está aprovada as contas de 2018, aguardando apenas o acordo ser publicado. E isso eu devo, claro, a toda a nossa equipe que trabalhou, a equipe de contabilidade, financeiro, os nossos secretários que foram muito competentes, a pasta que exerceram, não só no dever de mandar fazer as obras, mas de também saber como prestar conta de algo que é público, algo que é do codoense. Então, para nós que tivemos oportunidade, nos sentimos orgulhosos, nos sentimos felizes, com o dever cumprido. Durante o meu mandato de prefeito na cidade de Codó, fizemos obras impactantes, melhoramos a vida das pessoas, veio indústria, ponte de concreto, posto de saúde, praças espetaculares, eu posso citar aqui a Praça de São Sebastião, posso citar o Centro Olímpico, posso citar o Parque Ambiental, posso citar também grandes investimentos na área da educação, como a Escola Liceu Codóense na Jebusá, investimentos grandiosos e mais do que justos na área da saúde, como eu posso citar aqui o Centro de Pato Normal, oito postos de saúde que nós construímos em quatro anos, ou seja, a cada seis meses nós entregávamos um posto de saúde na cidade de Codó, a UTI, tão sonhada a UTI que fizemos pra Codó. Então, assim, essas ações que foi quatro anos, posso dizer, pouco tempo, pra muita coisa que fizemos, nós, acima de tudo, eu acho que o mais importante de toda essa nossa gestão foi trabalhar para que as políticas públicas chegassem a quem precisem. As pessoas na assistência social tivessem acesso à cesta verde, as pessoas na assistência social tivessem acesso às políticas públicas que melhorassem a vida delas, as crianças com merenda na escola, os postos de saúde funcionando de sete da manhã às sete da noite, que é algo que hoje não tem mais, a merenda que hoje falta. Então, assim, diz aquele ditado, se você não conhece, você não sente falta, mas a partir do momento que você conhece algo bom, e aquele algo bom deixa de existir, você sente falta dele. Então, assim, o que eu posso dizer ao povo de Codó é o meu muito obrigado. Hoje, nossas contas estão praticamente com três anos aprovados, falta apenas mais um ano, e eu parabenizo o Tribunal de Contas do Estado pela forma de rapidez e muita agilidade de julgar todas as contas, ou seja, eu estou com três anos que eu deixei de ser gestor público municipal e as contas praticamente já estão quase todas aprovadas. E elas vêm para a Câmara, elas vão descer para a Câmara de Vereadores em breve, todas elas estão aprovadas sem ressalva, ou seja, não tem questionamento, mas os vereadores também têm o direito de julgar, de analisar as contas. E quem tem o conhecimento, a expertise do julgamento, já deu como aprovada. Então, a gente fica feliz. E agora, que venha para a Câmara, que venha para a Câmara para ser julgado. Deputado, esse resultado dessas três aprovações, de 2017, 2019 e agora 2018, falta apenas a publicação desse acórdão, o resultado estava dentro do que o senhor já esperava? Olha, a gente sempre fica preocupado, porque é um recurso muito alto, que a gente faz a gerência dele ao longo dos anos, mas eu sempre acreditei na equipe que eu tenho. Eu tive o professor Ivaldo como meu secretário de Finanças, tive o Roberto como meu contador, o Roberto Cobel como meu secretário de Obra, tive o Suelso como meu secretário de Saúde, tive a Fátima Estela na Educação, eu posso citar aqui todos os nossos secretários, o Valdeci na Juventude, tive o João dos Prásticos na Secretaria de Governo, tive o Juan em outros departamentos, todas as pessoas que a população de Codó conhece, sabe da competência, estão num cargo, exercer esse cargo pela competência, não por indicação e nem familiaridade, não existe aquele, aquele ali é irmão do Najib, é primo do Najib, é o amigo da mulher do Najib, não existe isso, não existiu isso no nosso governo, nosso governo fez uma gestão técnica, necessária, e eu acho que foi uma das gestões mais importantes para o crescimento de Codó, porque se hoje tem UTI, se hoje tem centro de parto normal, escola cívico-militar, indústria, várias pessoas hoje venceram na vida sem depender de prefeitura no nosso governo com aqueles carrinhos do mais renda, com a doença empreendedor, cartão com a doença empreendedor, ali foi um incentivo de dar um choque na cidade e dizer que é possível vencer na vida sem às vezes a pessoa achar que só a prefeitura é a solução para você ter um emprego, então assim, a gente conseguiu gerar emprego na cidade, conseguiu descentralizar as riquezas, a cidade crescia, a cidade desenvolvia, as pessoas reformavam as suas casas, porque sabia que naquele dia os garis, eu posso citar aqui os nossos amigos, as barredeiras, esse pessoal sabia que no dia certo o salário saía e eles podiam fazer a conta dele que naquela data o dinheiro saía, eles iam pagar o supermercado, iam pagar o salão, iam pagar os seus insumos, então é isso que a gente tem, eu só agradeço e fiquei muito satisfeito com esse resultado, sempre acreditando na equipe, e hoje eu sou com o deputado estadual e vamos caminhar junto para trazer agora mais benefício à Codó, porque o deputado estadual fiscaliza o recurso público, ele cria leis e ele manda recurso, e todos esses três pilares eu vou trabalhar em Codó, vou fiscalizar o recurso público, vou criar leis, mas também vou mandar recurso para a cidade de Codó, independente do prefeito que estiver, vamos ter carrinho mais renda, já mandamos uma ambulância, vamos mandar muitas outras ações e emendas para Codó, porque Codó é importante, tirei mais de 20 mil votos, essa cidade praticamente o deputado mais votado da história de Codó, então eu estou aqui a serviço da população, porque mais forte que o povo, ninguém, a população é que é sempre em primeiro lugar. Tem as praças também, praças da família, não é deputado? O senhor também fez indicação para o Estado. Que coisa boa, praça da família, fiquei surpreso, o governador essa semana ligou e disse, olha, sabe aquela praça que eu prometi lá na inauguração do IEMA, eu disse, sei sim, meu governador, pois eu estou mandando a equipe lá, eu queria que você identificasse os locais, estive lá, mandei minha esposa acompanhar lá no quilômetro 17, mandamos também ali no IEMA, onde já fizemos a Avenida Pantanal na nossa obra, na nossa gestão fizemos a obra da Praça da Avenida Pantanal, fizemos a Escola Eva Gomes, esse IEMA que hoje lá existe no bairro da Vila Camilo, ele é um IEMA que foi iniciado também na nossa gestão, em 2017 eu assinei o início da obra, então eu sou muito satisfeito com essas ações e apoio do governador, Carlos Brandão tem sempre estado ao meu lado, eu sou do partido deles, o PSB, tive que trabalhar muito no Maranhão todo pra tirar 54 mil votos pra mim poder ser eleito, teve pessoas em outros partidos que com 25 mil votos se elegeu, a metade da minha votação, mas eu tive que fazer isso porque eu precisava ser eleito num partido do governador, num partido do senador, pra ser forte, pra estar forte, porque eu estando forte, a população de Codó é quem ganha, a população que me apoiaram é que ganha, porque os benefícios chegam pra quem precisa. Ok, muito obrigado, eu conversei com o deputado estadual, Francisco Najib, falando sobre essa aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado, das Contas dos Exercícios Financeiros de 2017, 2019 e também agora de 2018. Volto com você aí no estúdio, Alberto Barros.